Olá, muito boa noite Brasil, boa noite Campina Grande, que festa linda! É muito bom contar com todos vocês nos acompanhando ao vivo diretamente aqui do Espaço Loterias Caixa em São Paulo para o grande sorteio desta noite, a Quina de São João, que nesta noite vai pagar o maior prêmio da história da Quina. O sorteio está sendo transmitido pela RedeTV, pelos perfis do Facebook, do YouTube, da Caixa e da RedeTV e também através do Circuito de Lives do Maior São João do Mundo, de Campina Grande, na Paraíba. É as Loterias Caixa, mais uma vez, apoiando e incentivando a cultura brasileira através do São João de Campina Grande. Lembramos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no Espaço Loterias Caixa, com o objetivo de priorizar a segurança e o bem-estar de todos. Mas você pode acompanhar tudo o que vai acontecer aqui, ao vivo, de onde estiver. Então vamos ao grande sorteio desta noite, a Quina de São João, concurso 5.590, que nesta noite tem prêmio principal acumulado em R$ 204.813.741,29. Esse é o maior prêmio da história da Quina. E lembramos, vamos repetir o valor então, o maior prêmio da história da Quina. O prêmio principal da Quina de São João é de R$ 204.813.741,29. E um detalhe muito importante é que esse prêmio não acumula. É isso mesmo, se ninguém acertar as cinco dezenas sorteadas aqui na Quina de São João, o prêmio vai para quem acertar quatro dezenas. Se ninguém acertar quatro dezenas, vai para quem acertar três dezenas e assim por diante. O importante é que alguém vai sair milionário e você pode ser o grande sortudo da noite. Então já se prepara aí com apostas em mãos, fica na torcida, porque já já você vai conhecer os cinco números premiados da Quina de São João. Antes eu vou te explicar como vai funcionar o nosso sorteio. Temos aqui dois globos preparados. O nosso globo número um está com suporte carregado com 80 bolas, numeradas de 0 a 80. E deste globo sortearemos cinco dezenas. E o nosso globo número dois também está preparado com suporte carregado com 80 bolas. Esse globo será o nosso globo reserva e será utilizado caso necessário. E para conferir cada detalhe aqui do nosso sorteio, eu conto com a presença dos auditores do Ministério da Economia, o Astrogildo Silva Queiroz e o Francisco Wagner Oliveira Silva. Obrigada pela presença. Eles já acompanharam de perto todos os detalhes aqui, os preparativos prévios. E agora vão também validar cada passo do nosso sorteio. Você está preparado? Coração já está acelerado? Por aqui está tudo pronto. Então vamos começar o grande sorteio da Quina de São João. O nosso globo número um está preparado, bolas posicionadas. Valendo! Globo girando, embaralhando as bolas e está começando o sorteio da Quina de São João. Qual será o primeiro número sorteado? Vem chegando bola 25, bola 25 ao concurso 5.590. Vem chegando a segunda bola. Qual será o segundo número sorteado? Vem chegando bola 36, bola 36. Prêmio principal de mais de 200 milhões de reais. É o maior prêmio da história da Quina. Vem chegando mais uma bola, número 60, bola 60. Quem sabe hoje é a sua noite da sorte. Quem sabe esse prêmio sai para você. Vem chegando mais um número. Qual será a próxima bola sorteada? Bola sorteada 61, bola 61. Só falta mais um número. Último número, pode ser o seu número da sorte. Para fechar o sorteio, vem chegando a bola. Número 28, bola 28. Temos as cinco dezenas da Quina de São João. Vamos conferir. 25, 36, 60, 61 e 28. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio, de onde foram as apostas vencedoras, no site oficial da Caixa na Internet. E a partir de agora, você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e também do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais!